Eu tenho um filho que é cadeirante, então ele no início, ele teve muita escara. Eu tratava ele com óleos essenciais e óleos vegetais e essas escaras os médicos às vezes falavam ah, isso aí não vai ter cura, não vai ter jeito. E essas escaras dele foram sumindo com o tempo, ele também foi movimentando mais, isso foi bem no comecinho. E depois ele nunca mais teve problema de escaras. Então é um dos detalhes que me marcou muito, de conseguir melhorar isso nele, foi muito bom para mim. Eu formei em enfermagem, então formei naquele sistema cartesiano de conhecimentos e só a partir dos 40 anos de idade é que eu comecei a visualizar esse outro lado que eu já amava tanto, mas que não tive muito tempo, filhos pequenos, aquelas coisas. Só depois, então, é que eu fui começar a estudar esse lado maravilhoso das plantas medicinais, da aromaterapia. O meu pai, que era médico, já trabalhava muito com plantas medicinais. Ele trabalhava com pêndulos, que era uma coisa assim, e já trabalhava muito com esse lado que me atraiu. Então, fui puxada e sugada pelo coração. O que me levou a buscar o pele de pétalas foi, primeiramente, em busca de um conhecimento. E depois que eu tive o primeiro contato, eu achei maravilhoso todo o conhecimento científico e muito aprofundado que o pele de pétalas passa. Então, isso, para mim, foi fundamental para procurar a primeira vez e continuar sempre as outras vezes de estudos, de conhecimentos. A primeira grande descoberta que modificou minha vida dentro da aromaterapia foram as curas sem efeitos colaterais. Porque os efeitos colaterais de medicamentos alopáticos são muito grandes. E isso sempre me incomodou muito. De imaginar que você está tratando uma coisa, às vezes nem tratando não está, né? Você está só cobrindo. E quando eu descobri que, através da aromaterapia, ou através também de outros conhecimentos, conhecimentos, você podia realmente curar a fundo uma pessoa, curar emocionalmente. E aí vem a verdadeira cura. O método me ajudou a curar muitas pessoas da minha família. Aí vem toda uma cadeia de pessoas que passam pela mãe, passam pelo marido, netos, filhos. E a todo momento eu consigo fazer com que eles percebam como esses medicamentos, né? Que não deixam de ser medicamentos. Como eles são muito mais eficazes e com menos efeitos colaterais. Então toda a família entra nessa escala aí. Ah, eu uso para tudo. Eu uso direto, a todos os momentos do dia mesmo, para alguma doença, algum incômodo. Ou não, que seja mesmo só para acordar, para ficar feliz com uma bergamota. Ou para dormir à noite com uma lavanda. Eu uso o tempo todo, durante todo o dia. Eu me sinto aromaterapeuta do meu lar, dos amigos. As pessoas pedem ajuda, até para orientar qual óleo que compra, onde compra. Aí eu vou orientando tudo. Então essa ampliação é que eu acho muito importante. Que aos pouquinhos você vai ampliando as pessoas que estão à sua volta. E eu faço atendimentos também. Para as pessoas que eu atendo, eu sempre uso alguma outra técnica junto. E termino sempre com a aromaterapia.